É, depois da paradinha do café, vamos seguir o estralho de novo, né? É. Sete horas. É que a gente perde muito tempo com essas paradinhas. Eu paro muito, né? É. Aí vai almoçar meio-dia ou deixa para de tarde? Oi? Vai almoçar ou deixa para noite? Não, eu vou ver, vai depender da barriga de vocês. As duas câmeras estão gravando? Tá. Vai, agora? E hoje é domingo, né? É. Olha como está. Cheio? Está um pouquinho. Hoje é domingo, perto das câmeras. E assim, apete meus fones de ouvida aí, que eu vou ficar um pouquinho e uma vez mais. E assim, meus fones de ouvida estão aí dentro, por aqui. Fonte número 16 quilômetros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CAMERAZINHA COMO TAVA ESCURA A CAMERAZINHA TAVA DESLIGADA MAS TA NO GPS GRAVADA A CIDADE NO BRASIL 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 Cai todos os pezinhos das rodas do carro Vai Cai todos os pezinhos Vai desbalanceando as rodas todinha Vai desbalanceando as rodas do carro 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 Ai tempéis do carro A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau!